Bom dia! Boa tarde! Tudo bem, turminha do Pré-1? Vamos cantar uma música? Vamos! Vamos lá? Olá, amiguinho, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinho, como vai? Tudo bem! Hoje a nossa aulinha é de matemática. Revisão das continhas de adição e subtração. Então vamos agora para a nossa revisão? Vamos lá? Vamos começar com a continha de adição. Vamos lá. Epa, deixa eu pegar o número direitinho. 3, vou colocar aqui na nossa continha armada. 3, mais 4. Vou precisar da ajuda do queijo do rato. Então vamos lá. Vou colocar aqui quantos queijinhos? 3, 2, 3. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Então eu coloquei aqui em cima 3 queijos e aqui embaixo 4. 4 queijos, não foi? Então vamos agora para a nossa soma? Vamos lá. 3 mais 4, vamos contar. Quanto que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 3 mais 4 é igual a 7. Isso mesmo. Nós acabamos de revisar a continha de adição. Agora nós vamos revisar a continha de subtração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entraram 8 ratos. Para continuar a nossa continha, vamos lá. Saíram 7. Então a continha é 8 menos 7. Vamos descobrir quantos vão ficar, restar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sobrou quantos? 1, 2, 3, 8 menos 7 é igual a 1. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Fazer mais uma vez, gente. Próximo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saíram 3. Vamos ver quantos restaram. 1, 2, 3. Vamos descobrir quantos restaram. 5 menos 3 é igual a 1, 2. 2, 2, 2 ratinhos. Isso aí. Vocês gostaram, gente, de brincar e aprender? Vamos lá agora para as nossas atividades. Isso. Tia Solange quer falar, vou deixar ela falar agora. Vamos lá. Né, Tia Solange? Vamos lá. Primeira atividade. Vamos na continha de adição. Tá, gente? Treinando a adição. Aqui vocês podem colocar as bolinhas, não é, Tia Solange? É, a vez de vocês. Isso aí. 4 mais 1. Aí vocês vão colocar 4 bolinhas e depois aqui embaixo 1. E vão somar. 4 mais 1. Eu tenho 4. Bota um dedinho aí, Tia Solange. 1. 1. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5. Então aqui, 4 mais 1 é igual a 5. E vocês vão fazer a mesma coisa em todas as continhas, tá bom? Vão somar aqui. Vão juntar. E na próxima folhinha... Vamos lá. Ah, não esqueçam de colocar o nome da tia e o nome de vocês. Não pode esquecer. Então vamos lá. Aqui também. Não pode esquecer de botar o nome da tia e o nome de vocês. Nessa folhinha aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir o modelo. O modelo aqui tá, ó. Já tá a continha feita. Tem aqui, ó. 9 menos 2. Aí vocês vão pegar, vão cortar, ó. Riscar. 2 bolinhas. E vai ter o resultado que vai contar as que não estão riscadas. Aqui, ó. A mesma coisa. Vai fazer também. Aqui a continha já é pra vocês fazerem. Aqui tem, ó. Lembra do número 16? Tá? Aqui tem 16 bolinhas. Nós vamos riscar 5 bolinhas. Aí vai riscar aqui, ó. 5 bolinhas. E aí vai contar quantas sobraram. Certo? É fácil. Aí vai fazer em todos eles. Ok, gente? Prestando bem atenção pra saber qual que vai riscar. Tá, gente? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.